A segunda parada da pessoa com deficiência, cidadania e promoção dos direitos da pessoa com deficiência foi realizada na Praça Central de Francisco Beltrão durante esta sexta-feira. O evento é uma promoção do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual de Francisco Beltrão e tem como objetivo apresentar as dificuldades encontradas no dia a dia por pessoas com deficiência e motivar ações. Eu acho que até pelo momento que a gente está vivendo é importante dar visibilidade para as demandas, para as necessidades porque a partir do discurso que eles trazem de dificuldade, de barreiras físicas, atitudinais, sociais é que a gente pode mover ações de políticas públicas em prol de atender ao processo de inclusão. Para a reflexão foram convidados representantes do poder público, associações e pessoas com deficiência que falaram das dificuldades encontradas no dia a dia. O Elionai possui baixa visão e vem perdendo a visão desde os cinco anos. Hoje, com apenas 10%, a maior dificuldade encontrada por ele está entre as pessoas. O maior problema hoje ainda é lidar com a falta de conhecimento das pessoas com nós. Desde uma abordagem, principalmente no comércio, elas, por não ter conhecimento, acabam muitas vezes não te falando nada que nem eu, baixa visão. Eu chego num ambiente, nem sempre eu vou conseguir visualizar um atendente, uma pessoa que está atendendo ali. Eu preciso que a pessoa se comunique comigo. Ela, às vezes, fica ali espantada ou admirada como eu cheguei ali. A Lucinéia é cega de um olho e no outro possui apenas 5% de visão. Para ela, a maior dificuldade está no atendimento em redes bancárias e de saúde. Como que uma pessoa cega ou baixa visão vai de madrugada pegar uma ficha para consulta? Então, eles, e nós temos o direito, porque tem uma lei que nos dá o direito deles agendar para nós, né? Mas a gente chega lá, eles não sabem do nosso direito e não dá para nós. Falta conhecimento, então. É, falta conhecimento, é orientação para essas pessoas saberem lutar com as pessoas com deficiência. A Majorriê ficou com dificuldade de locomoção e sofre convulsões após um AVC. Para a Acadêmica de Direito, a maior dificuldade está na acessibilidade. Principalmente com escadas, com pisos que são muito elevados, com muitas elevações. São mais difíceis, são mais complicados.